Ó, nós vamos mostrar a elas onde fica o rio aqui, porque eu falo assim, né, quem mora em cidade grande, né, principalmente de onde elas vêm, não estão acostumadas com essa beleza, elas estão encantadas com as árvores, com verde, com fogão campeiro. Assim, quando eu cheguei nessa região aqui também, eu fiquei encantada, porque eu sempre fui apaixonada com, pra viver em meio ao mato, né, em meio à natureza, que é bom demais. Fala que até o medo que a gente sente pelos bichos acabam, e aqui tem muito bicho, mas... Ana, a? Sim, cuidado aí, Ana. Falei que eu tô fazendo o vídeo delas, pra postar no YouTube. Essas meninas são vergonhosas, né, não querem aparecer, mas graças a Deus, resolveram aparecer. Vai ter uns pedaços que vão ficar ruins pra vocês. Não, não. Tá. Porque eu tô filmando, mas é normal isso. E aí, qual a sensação, meninas, de estarem aqui? Elas não querem ir embora mais, não. Elas querem ficar aqui, gente. Gostaram mesmo. Isso é bom, né? Aqui é bom demais. Aqui é abençoado por Deus. Eu falo com elas, esse é o cantinho que o Papai do Céu reservou pra nós. Quer coisa melhor? Benção pura. E tem coisa melhor? Vamos passar o Dia das Mães comigo, né? Então é mais gratificante ainda. A outra não pôde vir, porque ela trabalha, né? E aí só pôde vir essas duas aqui. Uma filha do coração e a outra. E por coincidente, todas as duas chamam Ana, gente. Meu marido tá lá, ó. Marido, dá um oi aí. Isso aí. Tô indo, pode ir. Aqui é tranquilo. Não tem pedra igual lá em cima, não. Pode ir. Compensação escorrega. Escorrega. É as folhas. Aqui, gente. Porque aqui tem muita matéria orgânica. Claro, né? Nós estamos no meio da floresta. No meio do mato. O máximo que eles fazem nessa região aqui é tirar eucalipto. Nada mais. Tem pé de aranha aqui. Tira aqui. Vai lá. Não, essa aí não tem problema não. Pode ir. Aqui, olha ali, ó. Vem, Ana. Tem nada aqui não, velho. Vem logo. Vai, amor. Vai. Não tem copo do arame, mano. Porque às vezes você pode passar a mão e rasgar. Não, vai passar a mão mesmo no arame. Pois é. Olha, amor. Aqui embaixo tem. Olha aí a árvore grande que tem aí. E aí, olha, que legal. Essa árvore aí chamou ovinha. Delícia essa fruta. Põe, nós vamos chupar. Lá em cima tem. Outra árvore imensa. Vamos mostrar aqui. Ai, mas tá muito fofa. Sim, aqui, gente. Vocês conhecem isso aí? Aqui eles conhecem por uvinha ou pau doce. Muito bom, tá? Delícia. Olha lá, meu marido tá lá, gente. Olha só. Meu marido já tá lá no rio, gente. É muito gostoso aqui. Vocês não têm noção. Vocês não imaginam como é bom estar aqui. Tá frio, tá? Tá muito frio aqui. Ui. Mas é gostoso demais. Acho que eu desci aqui. Olha, você vê que fica nos fundos da minha casa. Eu só acho que eu só desci aqui nessa friagem uma vez. É a segunda vez que eu desço. Aí, pessoal, ó. Conseguimos, ó. Olha onde nós conseguimos chegar. Ó. Olha só o que nós deixamos ali pra trás. E agora, ó. Maravilha. É por causa daquela aventureira ali de preto que nós chegamos até aqui. Porque eu nunca vim aqui. E fica no quintal da minha casa. Olha que lindeza. Faz uma filme pra mim aí com o seu celular aí dessa fonte. Olha que fonte abençoada. Gente, vocês não têm noção do que é ver isso. Olha que coisa linda. Parar cinco minutos só pra ouvir o som dela. Vamos parar. Todo mundo. E aí Então, vamos lá. Você vai gravar? pra vocês entenderem o que é a natureza, nós temos que respeitar o som da natureza, olha, escutem aqui gente, agora nós saímos daquela parte ali do rio e agora nós vamos lá na cachoeira que eu falei pra vocês de novo, né, que eu postei eu vou filmar pra vocês que nós estamos subindo de volta, né, no caminho que nós descemos e eu até já fiz o vídeo entrando lá pelo nosso terreno, porém o vídeo ficou sem fala, aí eu vou filmar de novo, eu coloquei uma corda, ficou muito legal porque como eu sempre falo pra vocês, aqui faz parte do terreno do vizinho, né, e a gente não quer ficar passando o terreno do vizinho vamos passar dentro do nosso sim, aqui tem muito cipó, aí ó, onde meu esposo tá, a gente entra, aí eu vou mostrar pra vocês esse caminho eu até cansei, sabe? eu tô quer essa subida aqui, puxa aqui aí nós viemos dali e agora nós vamos entrar aqui meu marido é nosso guia frajoso pensa trazer um monte de moça medrosa pro mato não, é só duas que tem medrosa aqui passa na frente, princesa não, pode ir solta o facão na mão é amiga, me presta o facão pra eu fazer o vídeo aqui não, mas tem sete não, cuidado se você cair, aí você solta o facão tira a toca não vou tomar aqui vai ó passarinho eu vou fazer um estaleiro pra chamar os passarinhos aqui eu falo pra vocês, tem muito tucano e agora é a época dos tucanos é? é, agora junho, mais junho, eles começam a chegar mas tem muito tucano aí eu vou fazer ali o estaleiro pra vocês visualizarem a coisa mais linda que é tem muito pássaro é, agora muito cuidado com esse facão porque aqui é muita descida aqui gente, ó a gente já tá no rumo da cachoeira isso aqui já faz parte da nossa propriedade olha ali, só um pedacinho da cachoeira olha um pedacinho da cachoeira ali você não bebeu a rua do rio não? eu bebi tá limpo muito lindo, né? aqui, ó sim sim aham mas na verdade tudo aqui é assim aqui já foi tinha aqui já fizeram casa aqui mesmo já mas assim, barraco, entendeu? já moraram aqui ok, bora agora nós vamos descer aqui um lugarzinho aqui difícil de descer aqui é difícil porque escorrega muito pode ir, Ana vai na frente da Paula você tá com o facão tem medo de ir com o facão atrás de mim? tem que ter medo da Ana aqui nós estamos descendo olha só ai, meu mãe, não, é minha bota que é escorregadia eu tô acostumada desce de lado eu desço de lado é, eu desço com a bota de lado assim, Ana, ó isso aqui, ó o que ela tá falando mas a minha escorrega não é simples assim, não ai, pode cair aí você segura aí você tá vendo a árvore pode segurar não, meu filho aí você pode segurar não tem nada olha só onde que nós vamos descer Ana, espera aí me dá a mão aqui só porque eu tô filmando ali vai olha olha a lindeza é aqui essa aqui é aquela lá é o que mais tem por aqui é a cachoeira depois nós vamos mostrar outra pra vocês ali ó como é que escorrega, ó não é ai, peraí cuidado, mãe eu posso estar sentindo qualquer dor chega aqui e sara tudo pode segurar aqui? pode, aí pode tá limpo tá, tá? tá, tá? uhum é olha chegava em outro paraíso gente olha que lindeza diz que Deus que Deus reservou mesmo, né? eu falo que o Senhor reservou esse paraíso pra nós eu não tenho palavras para descrever toda vez que eu venho aqui e só vim aqui quatro vezes, tá gente? eu me encanto mais e mais tá uma queda bem bonita graças a Deus mas a queda ela fica mais forte que essa olha 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 que delícia ai, dá vontade de entrar olha a lindeza gostou, Ana Paula? de mostrar isso aqui gente, olha o paredão de pedra que é isso aqui muito lindo, né? aqui tudo é paredão de pedra, gente tô filmando cuidado aí pra você não escorregar quer me dar a mão? vai aí pronto, vai aí Luiz, ajuda aí a cara vai vir não? não, vou ficar de longe vai lá Luiz, te dá a mão é interessante porque aqui tá um clima bem frio já mas aqui mesmo na cachoeira não tá frio agora lá em cima tá muito frio aquela ali, ó aquela de preto lá ela gosta de água ela já quer entrar naquela água cuidado para não escorregar então Vamos lá. 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 Vai, Ana. Vai, Ana. Vai, Ana. Vamos lá. 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 aqui também. Eu espero não encontrar com nenhum não, sabe? Eu tenho um pouco de medo dos bichos, né? Mas eu vou ficar encantada também se eu ver. Faz parte da natureza, né? Vamos voltar? É sempre assim. Não? Depois a volta. Tem outra cachoeira pra você conhecer. Ah, é? Não querem nem sair daqui. Que bom, né? Vamos. Agora nós vamos pra outra cachoeira. Agora vamos fazer... É, mais à frente. Nós vamos fazer o caminho de volta aqui. Ó. Voltando aqui. Vamos conhecer agora outra cachoeira. Dá tchauzinha aí, meninas. Tchau, cachoeira. Oi, bebeu pra vossa. Seguindo o canal, galera. Esse foi o nosso passeio de volta agora para a nossa casa. Olha, aqui tá cheio de muda de bambu. Que bom. Tá clara, ó. Legal. Enfim, aqui não falta, né, gente? Tá no território onde tem muito aqui. Eu fiquei pra trás aqui sozinha. Eles me largaram aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Pronto, esse é o caminho de volta. Esse é o vídeo. Peço a vocês que inscrevam-se em nosso canal. Oi, mudei pra vossa. Beijos e até o próximo vídeo.